Seja bem-vindo ao canal do Notícia Games, finalmente saiu a atualização dos Tombleg O 0.29, depois de 2.000 anos depois Bem mano, vamos ver as skins novas que veio Veio essa skin desse cara com uma câmera no pescoço E essa mulher com esse edchat São as mesmas skins da beta Eu pensei que é a Ivy mais skins, e vocês? Bem rapaziada, de novo não veio um novo Paz 2 para a gente Eu tô muito triste com isso Bem mano, eu vou jogar uma partida E se não vier o novo mapa Nesta partida eu já corto para ele na próxima Beleza mano? Então bora! Puxa caramba, está tão na sua Oi! Sua caramba, está tão na sua Sua! Oi! Sua! Solta a partida Toma uma já viraca Toma uma já viraca Toma uma já viraca Cala uma já viraca Então vamos... E do que? Fa! 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 Faleceu Sai daqui seu cachorro Bem mano, como vocês viram não veio novo mapa nesta partida Então eu vou parar o vídeo aqui e quando cai o novo mapa eu volto Beleza mano Nossa que bosta Uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dó Vamos Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.